Música Oh, e a escola como que ela tá? Ah, ela tá azul e branca agora, pintaram ela, tá bem bonita assim Quê? Mas você vai passar de ano? Vou, né? 2016, aí passa pra 2017 E aí, vó, que você vai me dar de Natal esse ano? Aí eu vou te dar uma coisa que você vai adorar Toma aqui, vai Ah, um copo Obrigada, vó Adorei o presente E aí, filha, passa de ano? Vou ver Passei, passei, passei de ano, mãe Que bom, minha filha Que bom que você estudou quando eu falei que era pra você estudar Estudei Muito Fala mal de mim, ela quer ser eu Acho que desse detalhe ela esqueceu Tá na frente do espelho, passando batom Olhando as minhas fotos pra ficar no mesmo tom Arrumo os tachos no cabelo, fazendo babyliss Ela olha o meu naipe e pede bis Ela é minha fã, mas ela não quer su... Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Eu diria a mina do funk agora é nesse facetom A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Namora comigo, já perdi meu juízo Perto de mim, é um perigo Vem que eu tô te querendo Vem que eu tô te querendo Vem que eu tô te querendo Vem que eu tô te querendo, amor I won't let go I'll be your love fine tonight I won't let go Mano, eu ouvi dizer que você fala russo, é verdade? Ai, eu falo Ai, fala aí pra eu ouvir russo Nossa, vou até embora daqui Musical.ly, o aplicativo que vai mudar a sua vida Literalmente Ah não, tem muita coisa pra estudar I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Home, home, home I'm loving you so So, 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 so 3, 2, 1 Let's go So baby, pull me closer In the backseat of your robe That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder We'll be singing Girl, put your love on me Cause I won't let you down I won't let you down We'll be singing Querer, são 50 bis, é bisnagas ou bisnagas? Bisnagas Bisnagas Com acento no nagas Nossa, não tô nem acreditando que é sexta-feira, graças a Deus Mas amanhã tem aula Ai, que massa! Olha, você me faz tão bem Só de letras horas, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Put your pinky face up to the moon What you're trying to do? 24 karat, magic in the game Tudo terminou comigo achando que eu ia chorar Vários anos dedicado a esse relacionamento E ela veio terminar comigo Tudo terminou comigo achando que eu ia chorar Vai correr nação silvestre Porque atrás de mim você não vai vir, não Aham, aham, aham Vai de paz Não acredito, estou exparecida com essa notícia Bom ser Deus, eu sou muito melhor Por que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita, eu não tenho estria Meu peito é duro Eu não tenho uma cirurgia plástica Eu não tenho nada Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba Small world, all the friends know of me Young bull, living like an old geek Quick, release the cash, watch it fall slowly Right girl, still trying to get in Haters mad for what? Eu sou a carinha das deitadas Curto as mazogadas Bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as notícias Leite